Sofrimento Pelo amor que eu tenho a ela Minha vida é um rosário de agonia Pelo amor que eu tenho a ela É que eu vivo solução Noite e dia Nela eu vivo tristonho pensando E não descanso um minuto sequer Todos amam, mas esquecem seus amores Só eu não esqueço essa mulher Pelo amor que eu tenho a ela Sofrimento eu passei Pelo amor que eu tenho a ela Muitos prantos derramei Pelo amor que eu tenho a ela Minha vida é um rosário de agonia Pelo amor que eu tenho a ela É que eu vivo solução Noite e dia Nela eu vivo tristonho pensando E não descanso um minuto sequer Todos amam, mas esquecem seus amores Só eu não esqueço essa mulher E não descanso um minuto sequer Por favor amando a ela